No estado do Amazonas, a Prefeitura de Nova Olinda do Norte anuncia a realização de um novo concurso público. As inscrições deverão ser realizadas do dia 27 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023. O presente concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.